Nós temos aqui uma informação importante para quem pensa em trabalhar e morar fora do Brasil. Empresas do Japão estão com vagas abertas para contratar brasileiros. O problema é a pandemia, que fez alterar as regras para conceder o visto de trabalho. Você vai entender esse caso na reportagem da Carla Chaves. As mudanças nas regras para a imigração ao Japão adiaram os planos da Thais de viajar com o marido para trabalhar na Terra do Sol Nascente. Como neta de japonês, antes ela fazia parte dos que podiam se candidatar a um visto de trabalho. Mas com a pandemia, tudo mudou. A gente fica meio frustrado, mas mesmo assim a gente está aguardando. A gente já está com tudo resolvido, tanto que a gente já está na casa da minha sogra, a gente já não está mais trabalhando, a gente só está esperando mesmo abrir. Hoje, apenas dois grupos podem tentar autorização para visto de trabalho. Mulheres e maridos de pessoas que estão empregadas no Japão há pelo menos três meses e os filhos de japoneses, como a Mitiko. Estou aqui em Saitama, no Japão. Bora ser feliz. Vamos que vamos trabalhar. Há dois meses, ela conseguiu o visto de trabalho e se mudou. Aos 59 anos, depois de se aposentar no Brasil, resolveu recomeçar a vida do outro lado do mundo. Uma caixinha de surpresa a cada minuto, né? Então, mas tá, eu estou gostando muito, né? Da experiência de, tanto de ficar sozinha, eu achei que ia ficar mais solitária, não me sinto. Já fiz muitas amizades aqui. Então, assim, pra mim, tá sendo maravilhoso. A Mitiko faz parte dos mais de 200 mil brasileiros que hoje trabalham no Japão, os Dekasegues. Motivos para tantas pessoas quererem construir uma nova vida, a mais de 17 mil quilômetros de casa, não faltam. Pra concorrer a uma vaga, não é necessário ter curso superior e nem falar inglês ou japonês. Além disso, os menores salários já costumam começar em 6 mil reais. A faixa salarial deles é extremamente boa. Em relação ao que o pessoal poderia estar ganhando aqui no Brasil, em relação a um salário mínimo, por exemplo, a pessoa que vai pra lá, né, consegue realmente captar, fazer uma... juntar um bom dinheiro pra poder ajudar familiares, né? Quem ficou aqui no Brasil, né? Muitas vezes pra ele também fazer o sonho dele, empreender. Hoje, a demanda por trabalhadores de outros países pra atuar principalmente em fábricas japonesas é grande. Pra se ter uma ideia, somente esta agência de recrutamento tem mais de mil vagas disponíveis para brasileiros que querem trabalhar no Japão. Algumas empresas chegam a pagar passagem aérea, todos os exames médicos, despesas com documentação e até alguns meses de aluguel. Foi o que atraiu o Eduardo, contratado pra trabalhar com a inspeção e operação de máquinas em uma indústria de semicondutores. Ele deve embarcar para o Japão ainda este ano, assim que o visto for aprovado. É difícil deixar todo mundo aqui, mas a gente tem que pensar no futuro, né? Pra daqui, não sei, dois anos, três anos, não sei, pra gente estar melhor, né? Até para os filhos mesmo, pra poder dar uma educação boa pra eles. E pra quem ainda não consegue trabalhar no Japão, a expectativa é que com a melhora da pandemia, as regras para a solicitação do visto voltem a ser como eram antes. A gente já tem processo de terceira geração extremamente avançada, com a documentação praticamente pronta, apenas aguardando o aval do consulado, assim que eles reabrirem, pra dar a entrada, ficando pronto, já pra poder embarcar mesmo. Vaga não falta? Vaga não falta. Tá sobrando. Eu conversei com representantes do Corpo Diplomático do Japão, aqui no Brasil, e a resposta é que por causa da pandemia, é difícil, neste momento, mudar as regras de imigração. E o que o Japão considera, e que o Japão considera importante, aumentar o que eles chamam de intercâmbio pessoal entre os dois países. Mas não há ainda um prazo pra isso acontecer.